Glauco matoso soneto nojento, tem gente que censura o meu fetiche, lamber pé masculino e seu calçado, mas só de ver no que o povo é chegado, não posso permitir que alguém me piche. Onde é que já se viu ter sanduíche de fruta ou vegetal mal temperado, e pizza de banana e chá gelado, frutos do mar, rabadas de ló, vixe, café sem adoçar, feijão sem sal, rã, cobra, peixe cru, lesma gigante, farofa de uva passa. Isso é normal? Quem gosta disso tudo não se espante com minha preferência sexual, lamber o pé e o pó do seu pisante. Obrigado.